Quando olho na parede Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Blusa Vermelha do Trio Parada Dura Fazer aqui no teclado MZX500, teclado da Cassio É uma música antiga, mas uma música que marcou muito E o pessoal pede, a gente está trazendo aqui para vocês Então vamos à videoaula de hoje Ok, está a videoaula da música Blusa Vermelha Feita no tom original aqui, Trio Parada Dura Tom de Fá Maior Fazendo essa versão aqui no teclado MZX500 Testando aqui os timbres, os ritmos Legal, uma coisa, um acordeão bem interessante aqui Aqui eu estou usando um ritmo de Guarani Esse ritmo aqui é um ritmo que eu gravei nele mesmo Não é ritmo do teclado, é ritmo que eu gravei A gente tem um pacote agora já de ritmos Ritmos mais do sul aqui, se você quiser adquirir A gente tem disponível ritmos para esse teclado Ritmo mais do sul, uma variedade aqui Tá bom? Ela é feita em Fá, ela começa aqui Eu tenho um treinadozinho aqui Essa passadinha que é mais rápida e depois ela vai mais tranquila Tá bom? Começa aqui então Ritmo mais do sul aqui Amém. 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 É, umas partes aqui em sexta-vá, outras partes em terço, né? Então é isso, gente. Então, no tom de Fá, a mão esquerda aqui deu pra ver, né? O Fá, o Dó, o Si bemol, né? Essas notas aqui. O tempo que eu tô usando pra tocar aqui, o tempo é... Deixa eu voltar aqui. O tempo é 94, né? Esse é o tempo que eu tô usando, o tempo da Guarânia aqui. O ritmo de acordeão. E a Guarânia aqui, ok? Então essa é a videoaula de hoje.